Então a pergunta é a seguinte, vocês acham que sexo estraga a amizade? Desse jeito, eu vou me aproximar, eu vou me aproximar da sua ideia de ser menos indeciso Enquanto eu passar, enquanto eu passar na sua rua, aflito eu me sinto E aí, seu João, beleza? Mais uma vez aqui na Paulista pra mais uma entrevista, já que vocês estão gostando tanto Então eu tô me esforçando o máximo pra trazer uma quantidade imensa de vídeos pra vocês, fechou? Como eu sempre falo pra vocês em todo vídeo, eu deixei no Instagram uma enquete dizendo o que eu ia fazer Qual que seria a pergunta que eu devia fazer pras minas E vocês votaram, então eu vou fazer hoje a mais votada, a mais escolhida Se você quiser ter essa interação de escolher as próximas perguntas, é só me seguir no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Então é isso, a gente vai perguntar hoje pras mulheres o que elas acham Será que sexo estraga a amizade? Não sei, vamos descobrir, né? Pra mim não estraga Você acha que sexo estraga a amizade? Não Não? Não Aí, viu rapaziada? Não Não? Não Não Se a amizade for boa entre as duas pessoas, eu acho que não estraga Você acha que sexo estraga a amizade? Não Não É isso Concordo, concordo Senão eu não teria amigos Senão eu não teria amigos Tu quer ser minha amiga? Cara Um pouco Por quê? Porque é o seguinte Eu já tive o caso de amigos Que a gente era tipo, se dava super bem E aí começou a rolar as coisas Aí Aí vocês se distanciaram? É, eu não Sabe? Aí começa joguinhos Aí começa mimimi Sabe? Aí tem... Joguinhos do século XXI, né? É Não Não Não? Eu namoro com o melhor amigo Claro Mas demorou pra vocês namorarem? Vocês eram amigos por muito tempo? Demorou No começo foi meio estranho Enquanto a gente ficou Porque ele era o melhor amigo Mas sei lá Demorou um ano e meio na verdade Pra gente se assumir namorados Mas Na verdade acho que o sexo aproximou a gente Viu? Porque Você cria uma intimidade muito diferente assim, né? Aí, viu gente? Vocês podem parar de dar essa desculpinha De que vocês são muito amigos Que Eu vejo a amizade Exatamente Você pode encontrar o amor da sua vida Fala aí Exatamente A gente tá junto Há dois anos Dois anos, viu rapaziada? Tá certo sim Super indica Super indica ainda Não Eu acho que não As amigas dela estão rindo muito ali, viu? E aí? Sexo estraga a amizade? Ah, depende Não sei Mas eu acho que sim Você acha que sim? Acho E você? Ah, eu não sei Depende da amizade, né? Tipo, se for um amigo mais próximo Tipo, conhece a família Eu acho que estraga Mas tipo, se for um amigo de anos Que é só amigo, tipo Não é muito perto da sua família Eu acho que não estraga, não Estraga, não? Eu também sou a favor de que não estraga, hein? Ah, isso aí Depende do amigo, né? Também Então você parece aquela que usa desculpa De tipo Ah, a gente é muito amigo Você usa, né? Sou Usei ontem Estraga Estraga? Estraga Unânime aqui? Por que, mano? Não, porque eu já perdi a amizade assim Já perdeu a amizade assim? Não, bosta Não, é que os caras querem Fazer as meninas um objeto sexual E não mantém aquela coisa de amizade, entendeu? Ah, tipo Quer deixar sempre na geladeira ali Pra quando quiser, né? Uma bosta Acho que depende, né? Depende? Se você Estiver interessado só em sexo mesmo, então Então não estraga É E você? Ah, eu acho que depende das pessoas Dentro da relação de amizade, né? Tem pessoas que conseguem lidar com isso Mas tem pessoas que não conseguem Daqui a pouco Eu acho que se você conversa com a pessoa Vocês têm um combinado Tudo certo As pessoas hoje em dia Elas estão muito liberais Tipo Se você fez um combinado Vamos seguir o combinado Então não acho que estraga, não? Aí As pessoas que são minhas amigas Fica a dica Mas vocês já tiveram alguma experiência com isso? Já Já E como foi? Ah, durou bem a amizade Não, não Não estragou? Não Viu, galera? Não estraga, pô Eu tô falando pra vocês Já tiveram algum amigo que vocês Acabaram fazendo? Não, não, não 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 Eu não chego a esse ponto, não? Não Sexo estraga a amizade? Às vezes Eu acho que não Você acha que não? Eu acho que não Uma liberal E ela tá mais em cima do muro Por quê? Ah, não sei Às vezes a pessoa Sei lá Fica cheia de coisinha Depois que faz E aí Desiste Termina com a amizade Tudo, né? Aí acaba se afastando, né? É Ah, eu acho que se você tiver Bem separado Do que a amizade O que não é Não tem problema Concordo Concordo Ela é mais sensata que você, viu? Ela é mais liberal E você? Eu acabei de terminar um namoro Com um dos meus melhores amigos Eu tenho aí Não sei ainda Ah, um dos seus melhores amigos Ah Não sei, né? Caralho, tem uma formiga Subindo em mim, velho Porra de árvore O que você acha que pode dar errado? Pode dar errado Os níveis de cobrança Dentro da amizade Depois do sexo, entendeu? Antes você tinha um nível E depois do sexo Talvez que mude Esse tipo de cobrança E possa mudar, né? O ritmo da amizade Fora que pode um acabar gostando mais que o outro, né? Exatamente, exatamente Depende Se você acabar sem tirar alguma coisa pela pessoa É, isso pode ser... Isso pode estragar Agora, se os dois tiverem a noção que é sexo Só por sexo É Então, isso te faz não querer mais fazer? Tipo, se você tiver um amigo Você vai evitar por causa dessa experiência? Então, eu não tendo até atração por amigos, assim, sabe? Mas... Não, se eu quiser... Se eu quiser eu vou Então você não recomenda que ninguém faça? Ah, não é que eu não recomendo Eu acho que a pessoa tem que saber com quem ela vai fazer, entendeu? Entendi, entendi Ah, sim, depende, né? E o galera? Você também tá na vontade Você também tá na vontade Faz É isso aí Eu concordo que não estraga não, hein? Vocês já tiveram a experiência de ter um cara, um melhor amigo por muito tempo E a cança de rolado, vocês ficarem? Já Já E você recomenda a experiência ou não? Ah, eu recomendo Porque é uma conexão muito melhor Você já tem intimidade com a pessoa, né? Sim Não é casual Tipo, é uma pessoa que você sabe que vai se importar com você, né? Exatamente É bem melhor Na verdade, até tipo, a conexão entre o beijo e o senho é bem mais gostoso Cuidado, hein? Seu namorado Eu sei Vai ficar com ciúmes Namorada Giovanna não fica com ciúmes No momento ela está com você Ela só quer você, ela deixou bem claro Exatamente, pelo amor de Deus Eu acho que é mais fácil com a amiga Que vocês já são meio... É, você já tem uma coisa mais próxima É, você já sente meio que... Tipo, próxima a pessoa É, sim É até melhor às vezes, né? Então, vocês deviam... Seguir esse exemplo, pô Dá uma chance pra aquele seu amigo Tira o cara da friendzone, pô Você aproveita disso pra usar como desculpa os caras Tipo, ah, vai estragar a amizade? Ah, mas não é desculpa Se eu não quiser, eu não quero, tipo... Não, mas tipo assim É, porque você não... Você fala isso porque realmente você acha que vai estragar a amizade Ou isso é uma desculpa? Ah... Sabe, quando você não quer, você fala, pô Vai estragar nossa amizade Não, se eu não quiser eu falo aqui, tipo, real, sabe? Tipo, não quero, você é mó otário A gente fala tipo, ah, é meu irmão, sabe? Ah... Nossa, é muito ruim Tá só sentindo a dor da cara que você falou Ah, não, mas já levei um monte também Já levei um monte? Já Ah, então estamos quitos, né? E no caso de vocês, vocês já eram amigos antes ou... Ou foi sempre, tipo, interesse um no outro? Não, foi sempre interesse Sim, a gente na verdade se conheceu no Tinder Tinder Caramba, o Tinder unindo as pessoas, que legal Eu fiquei com o cara por uns quatro anos Aí... O que deu ruim, assim, é que, né? Quase engrominei Não, mas aí foi suave, tipo, estragou a amizade aí, sabe? Tipo, ele falou que assumiria qualquer coisa Deu ruim Mas deu uma afastadinha Ô, mó gelo Caramba, mano Que fita Mas você faria de novo? Tipo, com um melhor amigo se acontecesse de você se sentir atração? Mano, eu acho que eu olharia muito a amizade que eu vou fazer isso Tipo, eu não sairia fazendo mais qualquer ficante Eu acho que depende também da amizade Porque às vezes você pode ter amizade de muitos anos E vai acontecendo alguma coisa e acaba estragando tudo Pode acabar estragando tudo Então vai ser sempre uma surpresa, né? É verdade Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Você que assistiu inteirinho, você é foda Muito obrigado mesmo Deixe aqui nos comentários o que você achou A sua próxima pergunta Ou o que você vai querer que eu... Ou o que você vai querer que eu faça no próximo vídeo Lembrando que eu faço as enquetes Pra descobrir qual vai ser a pergunta pras minas Então me segue no Instagram É muito importante estar aparecendo aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Eu espero que ele não tenha sido em vão na sua vida Falou e tchau! Tchau! Tchau!